Bom dia, são oito e meia e o vlog, o vlog não, é, o vlog começa agora. Vim aqui no quarto agora, vamos aproveitar e já vou abrir as janelas pra pegar minha roupa. Gente, aqui dentro tava tão gelado que olha só, a janela tá toda suada. Enfim, vou pegar agora aqui, abrir a janela, pegar uma roupa pra vestir e vou pegar alguma coisa pra comer, né, porque agora eu tenho um aula e tipo, eu já tô atrasada. Vou pegar, é que eu tô com tudo dentro da mala ainda, né, eu nem tirei as coisas da mamãe, vou pegar um shortinho assim, molinho, e uma blusa que eu não sei qual. Não sei nem o que eu trouxe, já até esqueci tudo. Não, isso aqui é muito quente. Vou botar essa blusa aqui, assim, né? Vai pedir aqui, tá indo, não dá pra pintar alguma coisa. Vou botar essa blusa mesmo. Toda amarrotada, mas é assim. Vou botar essa blusa aqui pra dentro. Deveria ser um cropped ainda, mas não é, e vai ficar assim. Vou pegar um pedaço de bolo pra comer. Vou pegar um pedacinho de bolo pra comer. E aí, vem daqui, vem daqui, vem daqui. Vou pegar um pedaço de bolo pra comer, né? Vou pegar um pedaço de bolo pra comer, né? Certo. Vamos lá. Vamos lá. Porém, eu já vou comer aqui dentro, porque aqui fora tem um bichinho que não tem lá no Rio, chamado treme-treme. Bichinho é laranja, tem um ferrão retrátil. Então imagina como é que o bicho é, né? Então eu já vou comer aqui. Deixa eu dar aula mesmo. Agora já estou lá, tenho meu notebook. Arrumar ele fora, que eu estou lá fora. E partir para a aula, porque a gente está atrasada. Então gente, já estou ligando aqui o computador, vou mostrar aqui para vocês o que eu vou botar a minha senha. E eu vou logo para a aula. Meu estúdio também está aqui. Minha mochila que eu trouxe, que foi essa daqui. Não usava na faculdade, mas era porque eu tinha que viajar mesmo. Aqui no Teams. E é isso aí, gente. Eu vou estudar. Depois eu vou ver se eu filmo alguma coisa para vocês. Meu cabelo está todo pisado. O que eu vi? A retação de frio nele. Ah, está agora aqui. Ué, acho que já está aqui na hora, né? 9 e 10 já. Cadê meu fone para eu botar? Ai, meu Deus. A aula de ontem aqui. Não, é um negocinho. Vou botar para ver. O caverna. E aqui, ó. É como é meu caderno aqui, ó. Aqui é como é meu caderno. Só que aí, quando está chegando muito na hora do final da aula, eu já estou de saco cheio, eu boto tudo de lápis aqui. Tenho que passar esses dois aqui ali. Mas eu tenho que ir ao lado de hoje. Vou fazer aqui. Terminei de almoçar agora. Estou aqui na rede, deitadinha. Terminei de comer tão rápido que acho que não deu nem tempo de filmar. Agora vou descansar o almoço. E depois a minha mãe está querendo fazer uma hidratação no cabelo e tal. Fazer umas coisas. Mas eu tenho que terminar o projeto da faculdade. Tenho dois trabalhos para fazer ainda. Tirando esse projeto. E, tipo, o projeto é para amanhã. E o um é para terça e o outro é para segundo. Os outros dois trabalhos que eu tenho para fazer. Então, tem, tipo, muita coisa para fazer hoje. Ainda tenho que editar vídeo. Quero postar os vídeos que eu editei e tal. Porque eu editei não, né? Que eu gravei. Porque ainda não editei nada. E é isso, galera. Estou aqui, deitada na rede. Vou dar uma descansada. E depois eu vou começar a fazer minhas coisas. Aí, se eu fizer mais alguma coisa, eu filmo. Agora aparecendo aqui toda produzida porque eu estou tirando foto. Eu não gravei eu me arrumando porque está muito quente. Muito quente, muito quente. Eu botei gloss. Eu estou me irritando com esse gloss. Gloss é uma coisa que, tipo, é bonita entre aspas. Porque como está ventando, fica o cabelo ainda no gloss. Eu não estou mais aguentando. Eu estou ficando irritada, estressada. E agora eu estou tirando umas fotos. Mesmo com esse vento todo. Está muito quente. Estou quase derretendo com esse vestido. Mas é isso, galera. Eu vou terminar aqui porque depois eu ainda tenho muita coisa para fazer. E agora eu vou terminar aqui. Então, gente, já se passou vários dias que eu gravei esse vlog. Mas acabou que eu fui embora de Araruama e eu não terminei aquele vlog. Aí eu resolvi gravar um pouquinho de como é que eu fico aqui no Rio estudando. De como eu ficava lá. Tipo, lá eu podia olhar as coisas e ficava mais feliz. Aqui acaba que eu acordo super em cima da hora da aula. Às vezes eu dou um pequeno cochilo. Minha mãe que não veja isso. E eu vou lá e não fico tão bem disposta quanto eu fico lá. Porque a gente acorda lá, tem mais espaço, tem mais tudo. Aqui eu, às vezes, vou para a minha mesinha onde eu deveria estudar sempre. Mas como agora eu estou me adaptando ainda depois daquele feriado da Páscoa, sabe? Esses 10 dias que a gente ficou em casa. Eu estou tentando ainda me adaptar. Então eu acordo tipo em cima da hora e fico assistindo deitada na minha cama. Tento ficar pelo menos sentada para não dormir. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vlogzinho assim, mais rotina de como era lá. E eu até mostrei como está sendo aqui. Então, se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui. Natureza para eu saber que você assistiu até o final. Que eu vou estar dando coraçãozinho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.